Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui do canal do Wacky, mas pra vocês ter vocês comigo. E galera, vamos continuar a nossa campanha aqui. A primeira coisa que eu quero fazer, tá, antes de começar a nossa gravatina, é pedir pra você que gosta de Distant Worlds, descer aqui e deixar aquele like, porque isso ajuda demais a nossa série a continuar, tá bom? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever aqui, tem muito conteúdo de estratégia, muito mesmo, galera. Tem muitos Distant Worlds, tem Distant Worlds, tem muita coisa aqui, tá bom? Então, considere se inscrever, ativa o sininho aí que eu garanto que você não vai se arrepender, tá bom? Galera, vamos lá. Vamos começar a nossa jogatina aqui. A primeira coisa que eu quero fazer, eu tava anotando aqui, tá, a gente tem um Spaceport, que ele não tem nenhum cientista dentro dele. Eu tenho vários cientistas dentro dos outros, mas eu não tenho nenhum cientista aqui em Wacky, ó, Spaceport. Então, eu quero passar algum cientista pra lá. Qual cientista que eu vou passar? Eu vou passar algum aqui de Niemuda. Eu acho que esse de Niemuda tá tranquilo. Então, vamos dar uma olhada aqui nos cientistas. Eu quero ver um que tá em Niemuda. Pode ser você, assim, tanto faz, na real. Eu quero você e eu gostaria de te transferir para o Acárdia, tá? Então, por favor, transfere lá pro Acárdia. Porque, galera, eu não tenho ninguém aqui, tá bom? Eu não tenho ninguém. Então, acho melhor que... Acho que isso aqui é uma boa... É uma boa, tá? Vamos despausar aqui um pouquinho. Eu quero juntar um pouquinho de grana aqui, galera, e eu decidi que nós vamos fazer mais algumas naves de exploração. Porque, senão, nosso processo de exploração fica muito lerdo, tá? E isso tá bem ruim. O que ele tá falando? Ó, inclusive, o cara tá falando a mesma coisa, ó. Constrói mais exploração, constrói mais construction ship. Bom, eu não quero fazer isso ainda, tá? Mas eu quero fazer mais algumas naves de exploração. Sim. Inclusive, deixa eu até olhar aqui qual que é o valor. Eu não quero exatamente nas colônias. Infelizmente, eu ainda não consigo colonizar esses lugares. Eu quero vir aqui e eu quero em Oacárdia. Thank you. Se eu for construir novas naves, quanto custa para construir uma Traveler? 2,700. Eu vou construir aqui mais uma, duas, três. Mais três Travelers, eu acho que isso tá ok, tá? Até porque, eventualmente, nós vamos perder algumas Travelers também. Inclusive... Inclusive, galera, eu preciso colocar mais tropas aqui. Preciso colocar mais tropas ali, galera. Porque, né? Olha só, a corrupção tá subindo insanamente, né? E, por enquanto, o único jeito de controlar essa corrupção que eu tenho é justamente fazendo mais guarnição para os planetas, né? Então, tranquilo, né? Estamos explorando aí. Tem muita coisa acontecendo agora. A gente vai ficar muito tempo nessa tela, descobrindo coisas aqui legais, né? Não. Não. Tá. Você, por exemplo, que acabou de surgir, vem pra cá, ó. What? Ah, você tá sendo construído ainda, provavelmente. Você também? Manual. Tá. Ó, Under Construction. Under Construction, certo? Essa aqui foi a que acabou de ser feita? Você tá onde? Tá em uma card. De fato, foi a que acabou de ser feita. Então, você, por favor, venha pra cá, ó. Explora aquele sistema ali. Porque, senão, a gente vai demorar muito explorando, galera. Ah, uma coisa que eu notei dentro desse jogo aqui, é que agora, quando você acha um cinturião de asteroides, né? Quando você acha ali um bunche de asteroides, demora muito pra você conseguir fazer server neles. Talvez a gente devesse melhorar um pouquinho o nosso processo de server, né? Talvez a gente devesse melhorar um pouquinho o nosso processo de server e não fosse tão ruim. Mas tá bom. Vamos continuar aqui, enquanto tá tranquilo. Cadê? O cientista não foi pra lá? What the fuck? Tá todo mundo em linha muda? O que que esses caras tão fazendo, velho? Por que que não tem ninguém em uma card, né? Research facility tá com 30. Tá, eu vou colocar esse cara manual, né? E eu vou mandar ele para a card, né? Transfer. Pronto. Agora para de me zoar, tá bom? Tá bom? Quero você lá embaixo. Transfer. Tá bom. Eu descobri alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada. Primeiro... Nossa, a nave ficou pronta, ok? Eu quero ver o que a gente descobriu aqui. Show me. Isso aqui é Sukulis Wood. Esse lugar aqui é colonizável pra gente, ó. Bem colonizável, na real. A gente deveria estar espumando colônias aí agora. Pra ser muito sincero, tá? Colônias, spaceports, spaceports equipados, né? Começar a fazer uma patrulha. Assim, uma quantidade de naves que consiga patrulhar esses lugares, né? Pra que eles não fossem simplesmente atacados e destruídos. Coisas desse tipo. O que é isso aqui? 7% de alguma coisa. Aqui 20% de quem? Cúprica e Mebinar. Cara, a gente tá achando muito pouco material. Tô achando isso muito estranho, galera. Muito estranho mesmo. O que é que eu tenho aqui? Olha. Basicamente nada. Tá vendo? Ah, sei lá. I don't know. Tá bom. Descobri aquilo ali, mas... Talvez eu devesse... Deixa eu ver. Eu deveria, no mínimo, minerar isso aqui. Mas, pra ser muito sincero, eu deveria colonizar aquilo ali. Vamos ver quanto custa pra construir uma nave de colonização, galera. Que eu confesso que eu não me lembro. Cadê? R.B. não. R.B. não. Colony Ship. Preciso de 41 mil. Uou. 41 mil. É dinheiro pra caramba. Vamos juntar 41 mil aí, então, pra conseguir colonizar aquele lugar. Ah! Tem uma nave ali de exploração sem tá fazendo nada, né? Beleza. Você, por favor, venha pra cá. Explora aquele sistema ali. Tem aqui, ó. Mais alguém sem fazer nada. Você tenta sem fazer nada. Você tá construindo ainda. Construa a nave de construção. Não. Sai pra lá. Não achei nenhum material, nenhum recurso ainda, assim. Uou. Precisamos pegar isso aqui e não estamos conseguindo. Não achei nada ainda, galera. Então, a gente tá de boa. Deixa eu ver. Construção Ship. Tem alguns aqui sem missão, inclusive. Tá vendo? Então, deixa eu pegar aqui uma que tá sem missão. Salvo engano. Aqui não tem recurso nenhum diferente que a gente gostaria. Poxa, eu tinha achado. Será que foi aqui mesmo? Eu tinha achado um recurso aqui que valeria a pena a gente pegar. Aqui tem uma mining station que a gente já construiu. Aqui não tem, mas tem 7% de Tiderius. Realmente não vale a pena. Aqui já tem uma mining station ali também. A gente já pediu pra... É, eu acho que esse sistema aqui tá correto, tá? Aquele sistema ali não tem nada que mudar, não, galera. Agora... Esses outros sistemas... Aqui, ó. Esse sistema aqui, por exemplo, né? A gente tem a UD aqui, ó. Que não seria ruim começar a minerar isso aqui. Quer saber? Vamos pegar. Enquanto a gente não coloniza, né? Vale a pena construir uma mining station aqui. Eventualmente a gente... Ah, desfaz essa mining station. Por enquanto, tá tranquilo. Você tá automático, tá construindo um spaceport. Não gosto dessa ideia. Não gosto dessa ideia, não. Não gosto dessa ideia, não. Para isso aí que você vai fazer. Esquece isso. Por algum motivo... O jogo me travou nela. Ok? Consigo... Vai fazer o refuel e tá bom. Nova nave de exploração, tranquilo. Vamos pra ela. Vamos pegar ela aqui. E vamos explorar outro sistema. Tá vendo? Infelizmente... Ou felizmente, não sei, galera. Nós realmente precisamos spamar isso aqui. Para conseguir explorar os lugares. Porque uma nave de exploração só demora muito explorando os lugares. Aqui não achamos nada. O que que tem aqui? Olha só. 18% de Krypton e 41% de Argônio. Tá vendo, galera? Não tá achando tanto recurso assim mais. Sei lá. I don't know. Alguma coisa aí aconteceu. Talvez eu tenha que me acostumar com os novos números, né, galera? Isso é grande de verdade. Aqui a gente tá minerando isso aqui. Tá, né? Tá. Ok. Porque aqui no nosso planeta inicial, olha só. No nosso mundo inicial aqui. Aqui nós temos muitos recursos. Tá vendo? 20%, 84%, 51%. Estou acostumado com esses números, para falar a verdade. No Distant Worlds, Universe, tudo mais. Esse aqui que tá 63%, a gente nem tá minerando. Não vale a pena. Aqui, ó, eu mandei minerar, mas aqui tá pouco também. Eu até comentei isso, né? Aqui tá 78%, né? Eu só mandei minerar porque era a única fonte de silicone que eu tinha. Aqui é uma coisa bem necessária, né, pra gente. Tá todo mundo explorando, né? Todo mundo explorando. Perfeito. Deixa eu ver as naves aqui de construção. Então, a galera parada. Seria maravilhoso que a gente conseguisse... Opa! O que que rolou? Tá bom. Obrigado. Você quer que eu faça a nave de construção? Não. A gente quer fazer uma nave colonial. A gente tá juntando grana pra isso. Cara, eu vou precisar taxar um pouquinho mais nosso planeta. O que é uma porcaria, pra ser muito sincero. Mas, realmente, nossa grana não tá subindo a quantidade que a gente gostaria, tá? Então, vamos começar a taxar aqui. Vou taxar um pouquinho mais. Quanto que tá? Tá em 10%, né? Vamos pra... Vamos pra 13% aqui, porque a gente precisa dessa grana, tá, galera? 27 aqui de corrupção. Oh, God. Tá. Coloca mais tropas aí. Coloca mais tropas aí. Por favor, coloca mais tropas aí. Vá rala. Por enquanto, a gente não consegue aqui... Não consegue colocar mais nada lá. Que é isso. Nós descobrimos o quê? Bônus de cenário. Onde? Me mostra. Lugar aqui. Bônus de cenário. Onde tá isso aqui? Hum. Interessante. Não é um lugar... Não é um lugar que tem recursos aqui maravilhosos, mas é um belo lugar. Quer saber? A gente vai construir aqui, com certeza, uma... RB? Resort Base, né? Tá certo. RB. Eu realmente deveria ter mexido no nome disso aqui direito. Resort Base, ok. Resort Base e Resort Station. É importante a gente lembrar. Perfeito, ok. Então, Resort Base ali, por favor. Thank you very much. Ah, deixa eu ver se tem mais recursos aqui que vale a pena. Olha só. Olha só, galera. Que insano. Tá vendo? Aqui, ó. Consigo pegar tudo isso, mas, tipo... A quantidade é muito pequena. Né? A quantidade é muito pequena. E isso me assusta, pra ser muito sincero. Olha só. Todas as quantidades aqui que a gente tá achando é muito pequena. Eu não sei se isso é um novo meta, né? Ou se... Sei lá. Ah, inclusive aqui a gente precisa de um... Uou, isso aqui é colonizável? 33%. Pior que até... Até que dá pra sobreviver. Não é o melhor lugar do mundo, mas dá pra sobreviver. Eu quero construir uma... Dá pra fazer uma Resort Base aqui? Por quê? Qual que é o bônus desse lugar? Cone Development, Cone Development, Happiness... Que isso aí? Aqui não tem bônus nenhum. Por que... What? O que é que eu consigo fazer nos outros lugares que eu queria fazer? Eu não consigo. Sei lá. Vou construir uma Mining Station aqui, por favor. Thank you very much. Ah, seria interessante, galera. Seria muito... Pera, what? Esse mesmo povo tá aqui também. 460 milhões aqui. Sério? Esse lugar aqui é maravilhoso pra se colonizar. Tá vendo, galera? 54% suitability. Ah... Muito interessante. Deixa eu ver o que que tem aqui, galera. Aqui nós temos... Caguar Fleur. Não sei o quê. Etc. E também seria maravilhoso conseguir uma... Pelo menos uma Mining Station aqui se ele... Se ele deixar. Não deixa. Não deixa. Tá bom. Vamos ver se a gente acha algum planeta aqui. Vamos até... Eu acho que aqui... Ah... Research Locations. Aqui, ó. Armor Research. Onde é isso? Não sei lá. Nos Cafundelos do Judas. Mas, galera. A gente precisa, né? Inclusive, aqui tem que ter uma... Uma Mining Station. E tem que ter uma... Uma Research Station. Vamos construir uma Research Station aqui. Quero você. Venha pra cá. Mais uma Research Station aqui. Por que que o Aka vai fazer isso? Bom, a gente já tá no limite. Tá vendo, galera? A gente já tá no limite que já tem um tempo. Inclusive, deixa eu olhar aqui... Meus cientistas. É, agora tá correto, né? Agora tá espalhado correto. Mas diminuiu o nosso máximo potencial. Então, assim... O negócio tava certo. Oferecer um gift pra esses caras. Cara, seria maravilhoso, né? O problema é que a gente precisa dessa grana. A gente precisa dessa grana, senão a gente não vai conseguir espalhar mais, né? Nossa, os caras estão com menos 13. Porra, meu. Esses caras aqui vão ser bem mais fácil invadir eles mesmos, pra ser muito sincero. Muito difícil lidar com esses caras. Mas tá bom, né? Vamos devagarzinho aqui. A gente tem bastante gente... Os caras estão do nosso lado e os caras têm o melhor recurso do universo, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso aqui não tem uma mine station? Eu não fiz uma mine station aqui. Aqui tem Krypton, Argon e Caslum. Ah, não. Tem sim. Tá bom. Ufa. Eu não tava enxergando ali, galera. Mas tem sim. Ok. Seria maravilhoso, né? Conseguir colocar alguma coisa pra pegar essa desentável fluida ali, que é um dos recursos mais valiosos do jogo. Mas fazer o quê? Por enquanto a gente não consegue fazer nada. Vamos colocar manual aqui. Faz o que você quiser aí e tanto faz. O quê? Não, não quero construir nada. Eu quero construir... Eu quero colonizar, tá? Então, cara, o nosso... A gente tá ganhando pouco dinheiro, ó. Pra ser muito sincero. Pera aí. A cardia... Isso aqui já tá em 12%. Uau. Mesmo assim, o negócio tá ruim. 27% de corrupção. Bem ruim, né? O desenvolvimento aqui tá em 83%. Galera tá feliz. O desenvolvimento aqui tá em 86%. Ok. Ah, o desenvolvimento aqui tá alto. Felicidade tá tranquila, né? Vamos ver aqui o que a galera tá reclamando. Ah, a corrupção tá alta. A taxa tá alta. Ok. O que você quer? Não, cara. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Eventualmente a gente faz isso. O que que tá rolando? Nossa, gente... Ah, evitou ser detectado depois de... De terminar... A missão dele de roubar mapa. Cara, chega de roubar mapa. A gente já roubou todos os mapas do universo. Ah. Tem mais essa galera aqui, galera, ó. E aqui eles tem... E aqui eles tem... Definitivamente aqui é um lugar que a gente quer minerar, né? Definitivamente é um lugar que a gente quer minerar. Deixa as coisas acontecerem aqui. O que que tá rolando? Encontramos uma nova colônia independente, ok? Que é justamente esses caras aqui, né? Provavelmente eles nos odeiam. De fato, eles nos odeiam. Eles nos odeiam. Goodbye. É a vida, né? Os caras nos odeiam lá. Deixa eu ir lá. A gente vai invadir esses caras? I don't know, galera. Sinceramente não sei. O que que você quer? Não, cara. Eu não quero... Sete escorts? Você tá doido? Reclina. Isso aqui... Um espião foi demitido, ok? O espião tava fazendo espionagem errada. Eu preciso começar a espalmar naves coloniais, tá, galera? Nosso agente... Quem? Tá fazendo zoeira aí. Os caras tão fazendo mais zoeira do que todo. Deixa eu vir aqui de novo. Nós precisamos de uma nave colonial. Let's go. Descobrimos alguma coisa ali. Cenário. Bônus de cenário. Ok, ok. Espera. Nesse lugar aqui tem um bônus de cenário. Só que aqui tem uns buscadas aqui também. Tá. Não, não é aqui que tem bônus de cenário, não. É aqui? É aqui? Não, deveria ser aqui. Cadê? Por que quando eu coloco aqui location bônus não aparece? Ah, não. Eu tô cego, né, galera? 9% de cenário. Ok. Beleza. Ah, falha crítica pesquisando isso aqui. E por isso a gente voltou um monte ali na porcentagem. Yeeey! Beleza! Yes! Exatamente como gostaríamos. Perfeito, né? Tá. Eu quero construir... Isso aqui, por favor. Você tá ganhando pouca grana. Eu realmente preciso ganhar mais dinheiro. Eventualmente a gente vai fazer isso, não, agora. Esses caras estão custando muito caro, né? E eu quero fazer mais amizade com o cara do meu lado, né? Ah, construiu... Não, sai pra lá. Eu quero construir uma... Colony Ship. Por que raio de motivo eu não consigo construir uma Colony Ship aqui? Pera. Isso aqui não tá atualizado, né? É, de fato não tá. Construiu uma Colony Ship aqui, por favor. Thank you. Tá, a gente já fez a Colony Ship. O cara quer que a gente constrói. Fala, pelo amor de Deus, constrói alguma coisa. Nossa Senhora. Vocês construem. Ai, meu Deus. Muito bom. Tá, a gente tem essa Mine Station aqui. Eu acho que ela tá pronta, né? A gente tá minerando isso aqui, finalmente. Sai pra lá. Descobrimos alguma coisa aqui. Aonde? Aqui a gente descobriu o quê? Uou. Vai calar, Cris. Confesso que eu nem sei o que é aquilo ali. Troop Research, Colony Development e Colony Income. Um bom lugar pra se fazer pesquisa aqui também, né? Que a gente tem aqui, exatamente um traveler. Onde tá isso? Lá nos Cafundéus do Judas, lá tem muita gente, né? Dos Boscaras. Tem 670k de Boscaras lá. Tipo, é impossível a gente conseguir fazer qualquer coisa. Tá, eu preciso começar a focar meus esforços aqui, tá, galera? E eu realmente acho que um dos esforços... A principal coisa que a gente deveria estar se esforçando aqui nesse momento É justamente conseguir colonizar esse lugar aqui, tá? Esse lugar, a qualidade dele é ótima. E basicamente o que a gente precisa é fazer amizade com esses bons caras, né? Fazendo amizade... A partir do momento que a gente fizer amizade com eles, eu acho que fica tranquilo. Então, eu acho... Salve engano, são esses caras aqui, tá? Salve engano. Aritzai. Certo? Deixa eu ver. Exatamente, são a galera aqui de Aritzai. Nova colônia tá feita, perfeito, ok? Deixa eu pegar ela. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Cadê a nave de colonização? Let's go. Colon ships. Não sei, isso, ok. Eu gostaria de colonizar lugares, sim, mas algum lugar que seja muito top. Lugar aqui tem mais 24 de suitability, mas eu gostaria de ver o suitability ideal dele. Meu Deus, tá travando tudo. Ok. Espero que tenha parado de travar. Temos esse lugar aqui, que é do lado desses caras, que é nesse sistema. Isso aqui é legal, mas eu acho que a gente deveria colonizar aqui primeiro, galera. Tá? Eu acho que a gente deveria colonizar aqui primeiro. Esse lugar aqui, a qualidade é um pouquinho menor, né? O diâmetro é maior, cabe mais gente ali. Mas esse lugar aqui me parece um pouquinho mais decente. Deixa eu olhar os outros lugares. Aqui a qualidade é 3, aqui não vai... Aqui é 5, aqui é 0. Vamos olhar aqui rapidinho, galera. Vou dar uma passada de olho aqui. Aí você deve estar perguntando, ah, por que você quer colonizar lá primeiro? Bom, isso aqui vai garantir uma certa presença nossa aqui nesse sistema. E daí a galera ali de baixo não vai querer avançar em cima da gente, tá? E além disso, nós vamos precisar de um spaceport bem feito nesse lugar aqui pra garantir a presença também. Eu realmente acho que nós deveríamos... Não é o melhor lugar do universo, tá? 41 só de qualidade. A gente tem lugar melhor, tá? Como é que é o nome disso aqui? Isso aqui é... Da Succa. Ele nem tá aparecendo aqui. Sério. Pior que não. Tá bom. Ah, colony chips, se eu clicar aqui com o botão direito, eu consigo... Eu não consigo colonizar esse lugar. Por quê? Pera. Por quê? Acima de 40% eu deveria conseguir colonizar. Por que isso aqui não aparece? Desenload colonies, ok. Realmente não aparece. Será que é porque eu construí uma mining extension? Talvez. Não sei. Bom. Neste caso, então, galera. Neste caso, então. O que é isso? Aqui 54% de diâmetro bem grande. Onde fica isso aqui? Lá em Dihra. Bem nesse lugar aqui. Ok. Eu acho que eu prefiro esse lugar. Esse lugar aqui é um pouco maior. O diâmetro é bem grande. Aqui. Vamos lá. 39%. 38%. 43%. 54%. Então, definitivamente, esse lugar aqui é melhor. Eu quero pegar a nossa colônia. Ficar com o botão direito. What the fuck? Tá. Eu acho que essa colônia... Essa nave aqui já tá fazendo alguma coisa, né? Esse é o problema. Ok. Pera. Você... Eu quero que você venha aqui em uma cardia e faça load colonies. Talvez isso aqui seja um esquema. Faça load colonies aqui. Preencha você aí de gente. Tá indo, né? A gente precisa de 30 milhões aqui de pessoas. E daí eu acho que a gente consegue... Ah, agora fez um critical break tool. Boa. Do nosso super drive. Nossa, meu Deus. Que barulho infernal. Dá pra preencher 30 milhões ou 31 milhões. Alguma coisa assim de pessoas. Perfeito. Terminou. Terminou, né? Terminou. Agora deixa eu ver, galera. Agora é a hora da verdade. É. Não dá pra colonizar aqui. Ok. Então vamos lá pra dirra. Ok. Perfeito. Se eu clicar aqui, clicar aqui. Aqui dá pra colonizar. I don't know. Eu não sei se é a distância. Eu não... Porque existe um raio mínimo que você precisa colonizar da região de controle que você tem. Eu não sei se é isso. Eu não sei se é a Mind Station. Em teoria, pelo menos no Distant World Universe, a Mind Station não te impossibilitava de colonizar as coisas. I don't know. De qualquer forma, vamos colonizar esse lugar aqui. Esse lugar aqui não é ruim. Na verdade, é bem bom esse lugar aqui pra gente, tá? E nós vamos estabelecer um Space Port ali também. Vai valer a pena. A gente tem uma grana aqui de novo. Eu vou continuar tentando melhorar a relação com esse cara, tá? Esse cara aqui é importante pra gente, pra ser muito sincero. Vamos falar com ele. Vamos mandar uma grana. Toma 12k de grana pra vocês. Isso aqui melhora um pouco a nossa relação. Precisa ser um tratado. Ele não tem tratado. Eu adoraria um Limited Trade, mas ele realmente não quer. Então, ele é isso, olha isso. Eu vou começar a investir meus esforços nessa coisa, tá? A gente tá perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro, diga-se de passagem. Eu vou começar a taxar um pouquinho mais a população aqui, hein? Apesar da gente já estar em 15%. Vamos pra 18% aqui, hein? Esse planeta tá cheio. Aqui é só 4 milhões e 500, galera. Suíta Bennett dela, olha só. 4 milhões e 500. 4 mil e 500, né? Quantas pessoas já tem aqui? Aqui já tem 5k. Ou no. E meu jogo travou. Enfim. Yes! Yes! Jogo travou. É isso. Galera, eu vou encerrar. Mais um prazer ter vocês comigo. Um abraço do ar. Que até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.